Na cidade de Conselheiro Pena, a Polícia Militar prendeu um homem dentro de uma pizzaria no bairro Esperança. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de 23 anos cometeu ao menos seis furtos a estabelecimentos comerciais e residências. Os crimes foram cometidos durante os últimos dias. De acordo com a Polícia Militar, foi possível identificá-lo pelas imagens do circuito interno de câmeras de segurança da rua Padre Ângelo. Ele também furtou pertences de moradores da rua. Foram apreendidos uma furadeira, uma parafusadeira, um litro de uísque, uma caixa com várias brocas, quase R$ 72,00 em moedas e um saco plástico com fio de rede elétrica. O celular do suspeito também foi apreendido pela Polícia Militar.